Fala moçada, Made Mood aí, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Paulo Carvalho, você tá aqui no canal Made Mood, onde a gente fala de carro, picape, caminhonete, modificada, como... Tudo certo aí, tiozinho? Tudo certo? Como a Madalena. Moçada, comecei tarde esse vídeo, na verdade, não tem nada pra matar. Eu ia falar, você tá gravando pro YouTube? Falei, tô... Tava nada. Ó, ontem, nos stores, a gente filmou, vou colocar aqui alguns trechos da gente fazer na traseira, tá? Pra vocês, pra vocês verem o desafio que teve. Pra quem não sabe, a gente tá colocando aí um kit de suspensão americano pra F-250 4x4, tá? É um kit raríssimo aqui no Brasil, já é comum nos Estados Unidos, porém aqui é raríssimo. Porque ele evita de você tá usando esses calços, dá uma olhada, só o calço traseiro que ela tinha. Se liga só, 6 polegadas. Isso aqui, moçada, ele é muito útil porque não tem muita opção no Brasil. Mas, olha só, aqui você vai entender o que eu tô falando. Olha só como que a mola trabalha pressionada e olha o amortecedor aqui enforcado. Dá uma olhada isso aqui. Então, quando você usa aquele kit, você... Aqui, ó, o kit, esse aqui é a dianteira, ó. Quando você coloca essas molas, você vai eliminar toda essa galera aqui, tá? E aí vai ficar só a mola aqui. Então, a mola vai tá trabalhando normal, tá? Aqui, o espaço, tudo certinho. E é um kit completo. Já vem todos os suportes que a gente precisa. O pitman mais alongado. Já vem os grampos já reforçados. Tudo no jeito, tá? Então, ó, já vem já com os amortecedores também. Então, pensa que a gente tá fazendo um trem top aqui pra vocês. E agora vocês vão acompanhar a dianteira. Tá? Vou deixar aí a primeira traseira. Já na desmontagem. Aqui, ó. Só tirando. Dá uma hora. Ó o Rony. E aí, Rony? Não é a tamanzinha. Só pra explicar, a gente usou essa fita aqui, moçada. Que eu acho que na hora de desmontar o outro, o eixo acabou puxando um pouquinho. E por isso que a gente tá dando essa adaptada. Mas tem outra ferramenta pra fazer isso aqui. Deixa eu ver. Acho que acabou a rir. Aí, moçada. Já no lugar. Tudo certinho, apertado. Já tiramos nosso ajudante ali. Agora é a hora do amortecedor. Já tá no jeito. Bora. Traseira mais simplesinha, né? Pra já aproveitar que tá fora, né? Tem que dar que ele tá lento. Aí, ó. Custa a maior coisa? Custa nada. Uns trêsinhos só dá um... Não era. Tá no jeito. Tá zero. Aí, moçada. Montado, pintado, certinho. Teve que tirar de novo. Colocamos o espaçador do lado errado aqui. Tem um espaçadorzinho aqui do lado do amortecedor. Agora tá do jeito certo. Primeiro é assim mesmo. Foi piora. E agora, colocar a roda pra gente saber se será que vai bater as medidas de antes ou não, hein? Será que vai ter que calçar? Será que vai ter que tirar? Bora. Porque aqui a gente permaneceu só o original, né? Que é esse aqui do batente. Vamos ver. Aí, Fabião. Você falou que o tiozinho tava cansado, ó. Tá aqui, rapaz. Aqui o pai é pancada, maluco. Opa, até exercício, ó. Ó lá, ó. Ô. Você tá doido. Já aproveita que você tá aí na frente. Ronca a roda da frente, ó. Vamos arrancar essa roda. Tá doido, rapaz. Nossa, 5 horas da manhã assim. Não dá nem... Tá doido, velho. Nem brincando. Donhada. Agora sim, ó. Agora alinhou. E falar pra você, se a chave ela alta, ficou com 2 centímetros a mais, tá? Tá? Ô. Ficou gigante, filho. E agora, fique aí com a dianteira, moçada. Já não esquece aí, deixar o likeão aí, se inscrever no canal, que a gente tá voltando ativo e dá trabalho isso aqui, moçada. Você tá doido. Pode ir? Pode. Goçada. A tarde já se foi. Só colocamos esse lado, moço. Deu trabalho, ó. Ainda tem outro lado lá ainda. Vou falar pra você aí. Vai ficar louco, hein? E eu acho que ainda vai ficar mais alto. Você tá doido do que era antes? Moçada, praticamente montado lá de cá. Isso aqui eu queria mostrar pra vocês. Qual que é? O que que muda com calço e sem calço? Você vê que o lado de lá, ó. O calço joga a mola lá em cima. Tá vendo? Ó. Olha a diferença que ela tá. Tá lá em cima. Aqui ela tá trabalhando aqui embaixo. Então, não tem aqueles calços. A mola tá erguida do mesmo jeito. Porém, aqui trabalhando na posição certa. O que que acontece? Olha o lado de cá onde tá a base do amortecedor. Então, tipo assim, ele vai ter um curso legal, tranquilo. Tranquilo. Agora, olha o lado de lá. Olha isso aqui. Olha como que o amortecedor tava trabalhando, bicho. Olha aqui o suporte dele aqui em cima. Aqui, ó. Ele só tinha isso aqui, cara. Então, praticamente, esmagava ele inteiro. Então, essa é a diferença. Por isso que vai melhorar uns 100% aqui, viu? Aí, agora tem o amortecedor que vai fazer seu dever de casa. Agora tá no tamanho legal. E, assim, coisa de meia horinha a gente contou tudo, galera. Faça você mesmo. Vamos agora, senão ninguém acredita que não acabou hoje, hein, tiozinho? É. Você tá doido, moço. E, ó, baixou. Ganhamos 2cm na traseira e ganhamos 7cm na frente, meu filho. 7cm a mais do que já tinha antes. Se prepara, Madalena, que agora o teto tem que olhar, viu? E olha que ainda não tá na configuração que não quer chegar. Você tá besta, moço. Bora pro teste? Então, vamos descidinha do jeito que nós gosta. Oitentinha. Vamos ver se vai dar pra fazer o negócio? Vamos, bora. Teste. 120 já. Lembrando que estamos na velocidade da via, viu? Aqui é 180 por hora. Vamos ver. Teste. É suspensão, meus amigos. A pampa aqui que eu sou que tá atrás, né? Então, tá aí. Jamais eu conseguiria fazer isso antes, tá? Jamais. Olha o teste. Testezinho de suspensão e, ó, tá passando pelos buracos aqui. Aqui é o solavanco normal. Ela tá corrigindo quase tudo. Praticamente tudo. Você tá doido, meus amigos. Está aprovada! Não é pra andar dessa velocidade, né? Estamos com a caminhonete de 8 polegadas de suspensão. Vem me usada 37 por 13,5. Então, não é pra essas coisas. Não adianta. Quer correr, meu filho? Não tá doido? Compra um carro com uma Porsche. Apesar que não atendia pra Porsche, né, mano? Bora. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Tamo junto. Até mais.